Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos aí, hoje vamos ter mais uma conversa de bordo. Preciso fazer um comentário aqui, peraí, nossa, como é que eu ponho isso, gente? Eu deveria fazer um comentário? Estamos começando a conversa de bordo de hoje, que vai ser com a querida Cecília Padilha, ela já está online, estou esperando ela pedir para estar comigo aqui ao vivo, e a gente vai falar bastante hoje, vamos falar uma hora inteira sobre o Mekong, ela voltou do Mekong há pouco tempo, é um roteiro que eu fiz também alguns anos atrás, em 2011, se eu não me engano, muito legal, transmitido ao vivo, vamos ver a Cecília, e ela fez agora há pouco tempo, olá! Tua caráter! Tua caráter! Tô vendo! Viu? Você viu? Esse chapéu viajou muito, Ricardo, esse chapéu saiu do Vietnã, porque no Camboja não usam, ele saiu do Vietnã, eu carreguei ele até no navio pelo Camboja, depois eu fiz escala na Tailândia, só que eu não tenho como colocar na mala, né? Então eu fui carregando na mão, no avião, né? Fui para a Tailândia, passei uma noite na Tailândia, depois continuei carregando na mão, fiz escala em Londres e voltei para o Brasil, tudo carregando na mão esse chapéu, aí pelo menos alguma coisa me serviu para usar na live. Tá certo! Olha, mas eu já conheço esse chapéu, obviamente, porque você tirou várias fotos com ele, né? Exatamente! Foi muito bacana! Já conheço, mas ele fica muito bonito em você, viu? Parabéns! E é interessante que eu acho que lá tinham pessoas de vários países, né? E eu comecei a usar o chapéu e aí o pessoal do navio começou a usar também, todo mundo, ah, mas que legal que ficou! E aí todo mundo do navio começou a usar também o chapéu! Eu acho que faltava uma pessoa para iniciar e aí eu comecei a usar, mas foi incrível, foi muito bacana e, de fato, todos usam por lá. É uma cultura muito especial, uma cultura super diferente e muito enriquecedora, uma viagem inesquecível. É, né? E vem cá, como é que foi essa escolha desse roteiro, hein? Mas antes, deixa eu te fazer a pergunta. Eu tinha que colocar aqui nos comentários o tema da nossa live aqui, do nosso bate-papo. Eu não estou conseguindo fazer isso, você consegue fazer isso aí? Eu não consigo porque não sou eu que convidei, você que iniciou a live, então você só precisa comentar, fazer um comentário e aí você comenta. Ah, agora sim, peraí, peraí. Você publica um comentário, como se você estivesse publicando um comentário na nossa live e aí você bota o dedo em cima desse comentário e bota fixar, isso. Aí você clica em cima desse comentário e bota fixar. Foi! Foi? Boa! Bora! Vamos falar então da tua viagem. Como é que foi você escolher isso? Esse roteiro, né? Eu, há dois anos atrás, eu fiz o meu primeiro cruzeiro de Rio, que foi pelo Rio da Núbio. E eu gostei demais, eu achei uma viagem incrível, fantástica, inesquecível foi com a Ama também. E eu fiquei com isso na cabeça, porque durante esse cruzeiro, eu conheci as outras opções de cruzeiro, né? Que a companhia tinha e falaram sobre o Mekong. O Mekong é, tipo, é uma paisagem, assim, muito particular. É um lugar que você, de fato, parece que você sai pra outra geração, pra outro meio ambiente, assim, sabe? Porque é muito, muito particular. E é algo que, assim, eu não sei falar língua, eu não conheço a fundo, né? A cultura. Eu sei que existem várias restrições, assim, né? O transo é complicado. Então, eu quis aprofundar esse meu, minha vontade de fazer um novo cruzeiro, com a vontade de conhecer aquela região do mundo. É, da Ásia, eu só conheci o Japão. E foi uma das viagens, assim, mais incríveis que eu já vi pela cultura. Eu gosto de cultura, de coisas diferentes, sabe? Eu gosto de, é, buscar sempre conhecer, enfim, novos lugares, enfim. E aí... É, esse roteiro, vou te falar uma coisa, assim, esse roteiro, pra mim, ele foi muito, muito, uma coisa muito diferente, né? Foi uma viagem muito enriquecedora, mas foi muito sentimental também. Muito. Nossa! Desde a paisagem, a iluminação, tudo isso. Pode dar um parênteses. Deixa eu só te falar uma coisa. Queria agradecer o povo, o pessoal que já tá online aqui, acenando pra gente feito louco. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui vendo a gente, ouvindo. Vamos dar um coraçãozinho, um coraçãozinho na live, que aí o pessoal começa a entrar. Tem que dar coraçãozinho, pessoal. Começa a clicar aí no coraçãozinho do lado, pra bombar aqui a live. Mas um parênteses só, pra falar sobre essa viagem, quando eu voltei, eu não sei se você lembra, mas eu comecei a chorar, assim, né? É muito emocionante. Eu falando sobre o que eu senti, o que eu vivi. Você lembra, Ricardo? Depois... Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu lembro. É muito tocante. É realmente uma coisa, assim, que é difícil não se emocionar depois de fazer essa viagem. E eu acho interessante, porque muita gente pergunta, né, sobre a viagem. E a experiência que eu vivi lá serve de exemplo pra muitos cenários, não só de viagem, mas quando a gente fala sobre alimentação, sobre estilo de vida, sobre, sabe... Simplicidade, felicidade. Simplicidade, felicidade, exatamente. Então, a viagem serve de exemplo, né, pra muita coisa. E não... Por mais que eu fale, 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 a gente vai ficar falando aqui uma hora e ainda vou ter muita coisa pra falar. Mas o que acontece é que depois, só depois de viver essa viagem, que dá pra sentir o que eu senti, o que eu tô sentindo, né, de falar sobre isso. Porque foi realmente inesquecível. Deixa eu te cortar um pouquinho. Vamos falar... Eu vou mudar um pouquinho o nosso roteiro, tá? Vamos falar um pouquinho. Qual foi o roteiro que você fez? Pra ficar bem claro aí pro pessoal que tá nos vendo. Vai. Eu saí do Vietnã, né, da capital do Vietnã, que é Ho Chi Minh. Ho Chi Minh antigamente se chamava Saigon e atualmente mudou de nome. Então, eu saí de Ho Chi Minh. Então, de lá a gente pega um ônibus e vai até o porto, porque na cidade não dá pra sair direto. Então, a gente pega um ônibus, né? A gente se encontra em um hotel, um ponto de encontro, onde se encontram todos os passageiros. E de lá a gente pega um ônibus e vamos até o porto, que fica mais ou menos umas duas horas. E é interessante porque nesse momento a gente passa pelas estradas. E nas estradas a gente vê as plantações de arroz. A gente vê as casas. É muito curioso. No meio da viagem, né, vendo as plantações de arroz, a gente começa a ver vários túmulos no meio das plantações de arroz. E eu falo, gente, aí todo mundo pergunta, o que é isso? O que acontece? O que acontece é que no Vietnã, as terras não pertencem a um dono. São do Estado e a pessoa que utiliza aquela terra vai passando de geração em geração. Mas, no máximo, 50 anos a pessoa ficou com aquilo. E é um sinal de fertilidade, de agradecimento, enterrar os entes queridos da família naquela própria terra onde se cultiva e onde se tira o sustento. E é interessante isso porque a pergunta que saiu, que eu perguntei na hora, eu falo assim, e aí? A pessoa depois que passa de um dono para o outro, como é que faz? Se a pessoa tem uma pessoa da família que foi enterrada naquela plantação e aí? E aí fica lá? E aí fica? Porque lá, como é isso muito, é algo muito cultural deles, eles já têm o comprometimento de, pegando uma nova terra, né, que tem os túmulos da família anterior, que a nova família, que a nova pessoa que vai cuidar daquela terra, se prontifique a cuidar dos túmulos que estão lá. E não é um ou dois, não. Toda terra, todo pedaço de plantação tem túmulos. Todas, todas. É algo que eu nunca tinha ouvido falar também, não conhecia. E nesse trajeto, né, a gente vai vendo. E é interessante, a gente vai vendo muita coisa, vendo barbeiro no meio da rua, é, tipo, a pessoa a céu aberto, né, uma cadeira fazendo a barba das outras pessoas. Vendem de tudo, vendem de tudo. É uma coisa realmente bem, bem particular e bem diferente. Mas aí, então, a gente sempre foi, você embarcou, acho, em Sadec, não é isso? E aí você subiu o rio. É, aí a gente chegou no porto, né, e aí no porto a gente pega o navio. Quando a gente chega no navio, tem uma recepção de boas-vindas, né? A gente tem um lanche com drinks, com bebidas. É interessante que todas as bebidas alcoólicas, vinhos e tudo nas refeições, isso é incluído. Então, é, isso é um diferencial bem grande, bem, bem bacana. E aí a gente tem essa recepção, né? E aí que a gente embarca e aí vai. E a viagem terminou, né? Só pra falar da origem e do destino dessa viagem, a viagem termina no Camboja. E aí no Camboja dá pra se estender, dá pra ficar mais, mas tem várias atrações no meio do caminho também. Ah, você vai até Sian Hippie, né? Sian Hippie, é isso, exatamente. Ah, legal, legal. E aí, ó, já coloquei uma foto maravilhosa, que é sua, óbvio, né? Quer dizer, isso, eu vou te falar que eu também não me cansei de tirar foto do sol, né? É uma coisa de louco, né? Incrível, incrível. É porque quando você aparece ali, ele tava cortando exatamente o ponto do sol. Essas fotos todas aí que aparecem, fui eu que tirei e a gente não para de tirar foto o tempo inteiro, porque a gente tira a foto e a gente vê outro ângulo que acha que a foto vai ficar melhor. Então, a quantidade de fotos que eu tenho dessa viagem é impressionante e foi muito difícil escolher algumas pra mandar pra vocês. O interessante é que justamente por conta disso, não só por causa do sol e da paisagem do rio, mas os templos budistas, toda a parte de passeios que a gente faz, tudo é muito instagramável, né? Umas fotos muito bacanas. Então, a gente faz um concurso de fotos entre os hóspedes. E aí, eu me inscrevi e ganhei várias categorias com minhas fotos. Foi bem bacana. Bacana. E me diz uma coisa, conta aí pra nós, conta pro pessoal como é que é o dia-a-dia, assim, a questão de você, a mobilidade e os passeios, inclusive, né? Como é que funciona no barco e o que que é? Qual é o... Eu quero, na verdade, que você conte isso pra gente fazer um paralelo com Europa. Como é que isso funciona, né? Porque a gente tem Europa, aquela coisa de fluvial te deixa no centro da cidade, né? E eu sei que o Mekong não é assim. Então, mas fala você, como é que você se sentiu lá? O Mekong foi uma viagem, eu diria, antropológica, porque não são aqueles passeios de turista, de visitar, vamos visitar a igreja, vamos visitar. Não, é algo que a gente vai viver, a gente vai sentir na pele o que as pessoas que moram no lugar sentem e vivem. Na Europa, existem, no Danúbio, né? A gente tem sempre três opções de passeios que incluem... Ah, vamos andar de bike, vamos fazer um passeio de... Caminhada ou de ônibus. No Mekong, apesar de algumas vezes terem essas opções, por exemplo, no Killing Fields, Killing Fields é algo bem pesado, né? Então, as pessoas que não querem ir para o Killing Fields podem ir no mercado de comidas. Mas, por exemplo, as pessoas que não foram no mercado de comidas também conseguem ir no dia seguinte. Se a pessoa que optou pelo Killing Fields quiser ir no dia seguinte pelo Mek, também consegue, porque tem um período livre, né? Que a pessoa pode usar para fazer isso, né? Então, não é obrigatório. Ah, não quero viver. Porque é uma história muito pesada, né? A história, o que eles passaram por lá, eu também não conhecia. Foi algo muito enriquecedor conhecer a fundo o que as pessoas viveram. E foi interessante porque eu tive depoimentos, né? De pessoas que, de fato, vivenciaram tudo isso. Então, foram pessoas que, quando crianças, entre 75 e 79, passaram pelo período da ditadura, que foi algo muito marcante. E mesmo crianças, foram crianças escravizadas. E esse é um período que é algo que eu me emociono de falar, porque eu conversei com essas pessoas e é algo que... Não, é impressionante. Agora, você vai estar mais para frente, porque eu já estou me atropelando aqui. Não vai ter tanta coisa para falar que eu estou... Não, vamos falando, vamos falando. Essa questão política na região, tanto no Vietnã quanto no Cambódia, é muito marcante e ainda é muito recente, né? É. Eu lembro bem que, no Cambódia, a gente visitando lá um dos quartéis generais, onde eles prendiam e também faziam um certo extermínio dos intelectuais. A história do ditador Laquiel Popotti é muito cruel, né? É muito cruel. Ele matou todos os intelectuais possíveis, imaginários, mandou todo mundo para o campo. Quem sobrou foi para o campo, né? E ainda hoje... Crianças. Exatamente. E ainda hoje, essas crianças e os mais velhos, eles acreditam que o cara não morreu. Então, eles ficam com medo de falar mal do cara, do ditador. É impressionante isso. Eles acham que ele está vivo ainda. É, as pessoas têm muito receio de falar. Eu, inclusive, conversei com pessoas, eu vi as cicatrizes na cabeça de pessoas que, quando tinham seis anos de idade, foram levadas para esses campos de concentração. Como é que funcionava? O Popotti queria um governo comunista agrícola e queria que tudo fosse no campo. Então, ele esvaziou todas as cidades e fez com que todos fossem para o campo. No campo, as pessoas não tinham... A única alimentação que essas pessoas tinham era numa xícara de arroz, em média, e não era todo dia. Então, qualquer coisa que se mexia, qualquer risquício, lagartixa, um inseto, qualquer coisa que se mexia era considerada uma iguaria para eles, porque eles não tinham o que comer. Inclusive, incisão em gado, essas coisas, e eram muito castigados. Então, eram muito rígidos nisso. E, conversando com essas pessoas, isso que me chamou muito a atenção, que eles falam, depois que a gente come isso para sobreviver, diversos desses alimentos se tornam ok, se tornam... Como é que eles vão ter frescura? Eu vou ter algum tipo de... Rescrição alimentar. Rescrição a esses alimentos, depois que eles precisaram comer isso tudo para conseguirem se manter vivos. Então, as crianças, elas eram doutrinadas... Eu conversei, então, isso não é assim, alguém me contou. Foi a própria criança que foi doutrinada, que atualmente tem seus 40 e tantos anos de idade. Eram doutrinadas a delatar outras pessoas que não seguissem essas regras. A pessoa que não tivesse a mão calejada, por exemplo, tivesse lá no campo, não tivesse a mão calejada, ou tivesse... Fosse intelectual, médicos, professores, óculos, qualquer dessas... As pessoas eram assassinadas. Foram mais de 2 milhões de pessoas assassinadas nesse período. E quem quer se aprofundar... Muita gente foi, e o Killing Fields é justamente um desses locais que tinham essas prisões, que tinham esses passeios. E é muito, muito curioso, era muito enriquecedor. Mas não é obrigatório. A gente acaba sabendo de todas as histórias diretamente pela fonte, mas é opcional. Quem quer manter de uma forma mais leve, não vai, pode ir nos mercados. Nos mercados também são super curiosos. A gente vê umas coisas assim, é tipo... Eu acho interessante porque a parte de frutos do mar, no mercado central de... de Sian Riep... Não, Sian Riep não, de... Eu esqueci o nome da cidade. É onde fica o Killing Fields, que era... Era um desses mercados... Eu vou achar aqui. Vai lá. É, eu esqueci o nome. É Pinopeng, que é a antiga capital do Cambó. Não Pen, exatamente. É, Non Pen. Foi lá. Non Pen. O mercado de Non Pen é interessante porque a parte de frutos do mar, são todos os frutos do mar vivos. E vivos com... Tipo, aquário mesmo, que a pessoa come, é fresquíssimo. Aí você vai para a parte de carne vermelha, é tudo pendurado. Não tem nenhuma refrigeração, é tudo pendurado. Você vai passando. Aí você... É muito... É muito... É curioso, né? É curioso. E... E a gente acaba entendendo porque quando falam assim, ah, a alimentação exótica da Ásia, essas pessoas comem um monte de coisa exótica. Mas não é porque eles querem. É porque teve todo um contexto histórico que levou esses países a ter esses hábitos alimentares. Inclusive... Essa cobra que você tirou foto com ela, ela está viva? Está viva? Eu pedi. O guia chegou, olhou para mim, ele olhou para mim. Porque estava o... O cara que vendia, né? Ele estava segurando uma galinha de cobras. E aí... Ele que segura, mas ninguém pede para eu tirar foto com a cobra, né? Só que aí eu precisava, porque eu precisava de minhas fotos no Instagram. Vamos, né? Filmar. Isso foi para o vídeo da viagem. Tem um vídeo super completo no YouTube também para quem quiser assistir que está muito legal. E aí eu pedi. Só que... E lá... Qualquer coisa que você faça, porque eles... Tem uma pobreza muito grande. Então, qualquer coisa que você faça, você dá um dólar. E é tudo um dólar. Tudo lá é um dólar. Você dá um dólar e está tudo ok. Então, eu dei um dólar para ele, ele me deixou e eu segurei. E está tudo feito. E eu devolvi, inclusive, a cobra. Então, eu nem comprei a cobra. Ele já ganhou, né? Já ganhou, né? Eu ia perguntar se ele levou a cobra. Imagina chegar no navio. Imagina soltar a cobra. Você sabe que quando eu fui, tinha barquinhos de pescador, né? No rio. E diversas vezes, eles vinham oferecer para a gente cobra viva. Porque essas são cobras d'água, né? Eles pegam-nos no rio mesmo e diversas vezes eles vieram oferecer para a gente. Agora, eu vou explicar também. Eu não sou tão corajosa assim. Eu vou explicar por que eu quis segurar. Porque ele explicou que na boca da cobra tinha um grampinho. Então, eu não tinha o risco de eu morder. Porque eu acho que eu não teria essa coragem se ela tivesse, né? Tipo, estava fechada. Então, ela não tinha o risco. Eu só segurei, tirei a foto e já devolvi. Mas, assim, eu fiquei... É, não sei. Não sei se eu riscaria. Foi difícil eu esquecer essa sensação. Durante dois dias, você segura e você sente as veias dela. Você sente, sabe? Sabe? Ela meio que... Ai, eu fiquei dois dias lembrando disso. Foi realmente uma experiência inesquecível, essa foto. E esse mercado também. Porque, ao contrário do que muita gente pensa também, não é em todo lugar que a gente encontra cobra, besouro. Aliás, besouro, aqueles negócios que a gente vê, escorpião. Isso aí eu não vi em lugar nenhum, por sinal. Eu encontrei isso. Eu só encontrei isso na Tailândia, que é para os turistas. Eu escutei de morar... Porque vários seguidores meus também, ou já moraram, um monte de gente me mandou mensagem falando sobre isso. Os besouros que eles botam nas ruas turísticas lá na Tailândia são justamente para os turistas que querem ou fotografar ou falar que comeram. Mas não é algo que a gente vê também no Vietnã e no Camboja como se fosse uma refeição usual dessas pessoas, sabe? Rato, por exemplo, também não é. A gente não fica vendo rato para todos os lados. Mas é algo que se precisou usar na alimentação no passado e que algumas pessoas acabaram continuando. Não por opção, mas porque não tem dinheiro. Essas pessoas continuam sem ser ricas, sem ter muitas condições de vida, boas condições de vida. Então, por isso, acabam recorrendo às vezes a esses ingredientes. Então, isso aí é só para deixar bem claro. Legal. Agora, então, me fala aí. Como é que é você durante o... Como é que é o dia a dia? Vamos lá. Me fala. Você acordava que horas? O que você fazia? Tem o programa de wellness também a bordo do Mekong? É, isso é outra coisa que foi diferente do Danúbio. O Danúbio também tinha, né? O Cruzeiro Danúbio também tinha academia, professor e várias aulas. Só que lá nesse Cruzeiro do Mekong, eles faziam uma aula de yoga às seis horas da manhã. Você imagina, com o navio andando, em movimento, você vê o sol nascendo com aquela paisagem, com aqueles barcos, as plantações de arroz. E uma professora de yoga local, ou seja, a gente está no Oriente, né? Então, você pensa na aula de yoga. Era algo, assim, de outro planeta. Era muito, muito bom. Então, todo dia eu acordava para fazer essa aula. Era às sete da manhã. Então, eu acordava umas seis e pouco. Ia antes do café mesmo, fazia a aula. Ah, aí no final ela botava, ela tinha um negócio de aromaterapia. A gente, no final, quando acaba a aula, era de olho fechado, né? E aí ela chegava, botava aquele aroma, assim, para a gente sentir. E aí tinha aquela música, que ela botava sempre uma música, aquelas músicas bem relaxantes. E aí, quando a gente abria o olho, aquele cheiro e aquela paisagem e o sol, assim, nascendo. Era assim. Quanto tempo? Quanto tempo era essa aula? Ah, essa aula durava... Não era longa. Eu acho que era meia hora ou quarenta minutos, mais ou menos. Mas tinham vários durante o dia. Não era só essa. Então, por exemplo, ela também fazia tai chi chuan, tinha meditação. Tinham várias outras opções relacionadas a esse lado mais oriental. Inclusive, alongamento. Mas o que me despertava, o que, assim, me fazia sair da cama. Porque eu sou uma pessoa que gosta de dormir um pouquinho, sabe? Eu gosto de dormir. Eu não sou... É difícil me tirar da cama. Inclusive, academia, essas coisas, eu não consigo fazer pela manhã. Nunca. Nunca consegui. Mas lá era todo santo dia. Todo dia eu estava lá, de manhã cedinho, para fazer aula. E foi um dos destaques dessa viagem, porque foi inesquecível. E aí, depois da aula de yoga, café da manhã. Café da manhã é interessante. Todas as refeições do navio são inclusas, né? E isso é importante ressaltar. Porque nem todo mundo gosta da culinária oriental, né? Mas eles colocam à disposição tanto o cardápio oriental como um cardápio ocidental para quem não quer ir muito a fundo nesse outro lado. Então, eu gosto sempre de provar coisas curiosas, diferentes e tal. Então, eu sempre acabava indo para o cardápio oriental. Então, é... Mas vamos deixar claro que era um cardápio oriental feito pela cozinha do barco, né? Sim. Isso é muito importante. Porque esse é outro ponto muito bacana de se estar no cruzeiro durante essa viagem. Porque me recomendaram no mercado de rua. Isso é nítido. Isso é muito claro. A gente vê que na rua, sabe? Bás, mesmo em restaurantes, não tem muita higiene. O barco é super, super preocupado com tudo isso. O navio, a embarcação, né? E, além disso, todos os fornecedores deles são... Isso eles repetem o tempo inteiro. São super conhecidos. Eles têm uma investigação muito grande para qual alimento eles estão colocando lá dentro. Então, a gente pode comer... São historiados com frequência. É, exatamente. A gente pode comer... Algum, foi realmente incrível. E mesmo no café da manhã. No café da manhã, eu todo dia tinha uma sopa oriental que é tipo um caldo que eles fazem com algum lamen e umas ervinhas, umas folhinhas, né? Que são únicas. São realmente maravilhosas que eles têm por lá. E aí, a gente tempera, bota lá e eu tomava essa sopa todo dia. O que variava era um dia era de carne, outro dia era de camarão, outro dia era de frango, outro dia de cogumelo, de vegetariana. Então, a gente... Eu só variava qual era o sabor da sopa, mas eu comia todo dia. Era incrível. E mesmo de manhã, eles têm espumante no café da manhã, tem a parte ocidental. Então, você tem o salmão defumado, você tem ovos. Tem muito americano, né? No navio. Então, tem muito bacon, ovos. Então, essa parte do café da manhã americano, também eles têm a vontade, sabe? Para todos os gostos lá. Eu, de fato, mergulhei fundo na culinária oriental, né? Mas tem para todos os gostos. Estão perguntando aqui quantos dias tem esse tour. Esse tour são sete noites no navio, tá? Sete noites, assim, mas parece que... Como a gente está no navio e a gente não tem esse deslocamento por terra, até parece que é até mais do que isso, porque é uma viagem muito completa. E aí, terminando, acabou o café da manhã, a gente escolhe, né? Se tiver duas opções de tour, a gente escolhe qual é o tour que a gente vai querer fazer, né? Se for, por exemplo, aquele que era o Killing Fields ou os mercados de comida, qual que vai ser? Porque aí a gente dá uns cartõezinhos, né? A gente já direciona. Eles têm um controle muito grande também de quem saiu e quem voltou para o navio. Isso aqui é super importante por lá para não ter nenhum risco de uma pessoa ficar... Não, tem controle, claro. É, o controle é muito, muito rígido e muito importante os guias, porque no lugar nenhum. A gente quer falar inglês e ninguém fala inglês no lugar nenhum lá. Então, os guias são, de fato, super importantes para todos esses passeios e para todas essas comunicações que a gente precisa. Por exemplo, eu não conseguiria ter feito a foto com a cobra, mas eu acho, assim, de chegar e... Ah, sim, um guia é um guia possível. E aí, nesses passeios, vários guias em espanhol, no que eu fui era em inglês. Eu estou só lendo aqui as perguntas, tá, Ricardo? Tá. Mas existem passeios da velha, existe um que tem em português, não tem um português? Não, a gente consegue guia em espanhol ou em português caso a gente tenha um grupo acima de 20 pessoas, tá? É bacana, porque tem uma guia... Aí a gente consegue, senão a língua oficial é em inglês mesmo, né? Agora, me diz uma coisa, deixa eu te perguntar, quando eu estive lá, eu fui numa época de cheia dos rios, né? Do rio. Então, para mim, isso também foi uma coisa muito impressionante, porque eu tenho algumas fotos que a gente navega, a impressão é que a gente está navegando por cima das copas das árvores. E que fato é, de fato é, porque sobe 16 vezes o nível normal do rio, quando é a chega, né? E por conta disso até o barco tinha dificuldade de aportar nas cidades. Então, a gente tinha um trasladinho, uma lanchinha. Você passou por isso também? É. Em alguns passeios, para a gente, por exemplo, ir nos mercados flutuantes, a gente ia em umas embarcações menores. A gente ia em umas embarcações menores, porque o navio não passava. O que eu... Assim, quando eu fui... Foram várias que a gente viu. Acho que na época que eu fui não estava muito cheia. Estava ao contrário. Então, a gente via toda a infraestrutura das casas que são justamente planejadas para essa fase do ano que enche muito e que as casas precisam estar no alto. Ah, sim. É tudo palafita, né? É, exatamente. Mas é engraçado que mesmo onde não enche, as casas são assim e embaixo, normalmente, é onde eles fazem um artesanato, eles produzem alguma coisa, né? Tem até uma foto sua aqui fazendo... Acho que era um papel de arroz. Era isso ou não? Nossa, isso aí foi muito bacana. Isso foi um dos primeiros passeios que a gente fez por lá. E eu, inclusive, eu era a única... Nessa foto daí, eu já estava com esse chapéu, mas eu era a única. Aí, nesse lugar, vendiam esses chapéus. Aí, todo mundo do grupo resolveu comprar, mas eu já tinha levado lá de antes. Eu fiquei a viagem inteira. Não tinha chinão só, porque no Camboja não usam. Aí, chegamos nesse lugar, eles faziam esse papel de arroz, aquele... Aquela de fazer rolinho vietnamita, sabe? Faziam também aquela pipoca de arroz. Tem uma foto aqui, não tem essa aqui? Não, isso aí é seda. Isso aí é fabricado... Ah, esse é o Bicho da Seda. Isso é o Bicho da Seda. Isso é outro passeio muito incrível por lá. Esse aí foi um outro dia. Isso aí são mulheres que trabalham tirando esse novelo do bicho mesmo. E a gente viu elas tirando a seda do bicho. E aí, depois, eles... Tem uma máquina processada tudo manualmente. manualmente. E o mais incrível é que, assim, é uma das sedas de melhor qualidade. Você segura o tecido que eles fabricam por lá. É incrível. É algo realmente muito, muito macio. Uma qualidade muito boa. E o preço é... Você não acredita, porque é muito barato. É um lugar, assim, que dá vontade de sair comprando... Nem me falem. Nem me falem. Né? É muito barato. É impressionante. Como você volta com malas e malas cheias de coisa, né? Você não dá conta. Você não dá conta. Cara, como eu comprei tudo isso? Eu trouxe para a minha cozinha, olha. Isso eu mandei aí para vocês também. Esses potinhos, olha. Isso é feito no coco. É, eu sei. No coco. Isso é tudo artesanal. É uma graça. É uma graça. E lá também, tipo, tem a outra parte que eles fazem também para mostrar o lado exótico. Então, nesse lugar que eu estava fazendo papel de arroz, que fizeram a pipoca também de arroz. Arroz é muito usado lá, né? Eles tentam utilizar de todas as maneiras possíveis, né? Para tirar o máximo proveito, porque eles têm muita plantação. Mas eles faziam também um licor de cobra. E aí, licor de cobra com escorpião. Aí, tinham lá o licor, aí tiravam. E aí, tinha um de banana também. Eu sei que eu falei... Aí, eles perguntaram na hora, eu estava gravando. É, quem quer provar? Quem quer provar? E eu achei que era o de cobra. E várias pessoas provando, eu fui prover e já meio que assim, ai, não quero. Aí, depois, ah, não, esse aí é de banana. E agora? Quem vai querer o de cobra? Ah, não, eu não quero. Aí, eu não provei o de cobra, porque eu já tinha provado o de banana. Achando que era o de cobra, já tinha sido dificílimo. Eu criei muita coragem para tomar aquele, né? E aí, no de cobra. Mas, tiveram duas pessoas que provaram. Mas, eu acho que se eu tivesse... Se eu tivesse... Se tivessem me dado na primeira, porque eu achava que eu estava tomando de cobra, eu acabava... Eu acho que eu teria tomado também. Mas, aí você levanta, aí você vê a cobra lá, e eles criam. Então, é tudo... É tudo muito... Muito diferente, exótico e único. É muito, assim... Inexcessível. Estou me perguntando se eu já viajei pela Uniworld aqui. Ou não? Ainda não viajei. Não, não... Ainda não. Não. Depois a gente pode... Nani, depois você me chama que a gente pode conversar a respeito da diferenciação das companhias, tá? A Nani James, que está aí. É a nossa seguidora e assídua. Ah, que bacana. E sabe outra coisa que também me impressionou bastante? Tem muito... No meu... Pelo menos eu desci o rio. Você sumiu, né? Você está aí? Travou. Eu não estava te escutando. Você pode repetir essa última pergunta que travou? Eu não estou te ouvindo. Você não está? Me escutou? Está me ouvindo? Estou te ouvindo agora. Você está me ouvindo? Estou. Está me ouvindo? Estou. Tá. Não, uma coisa que me chamou a atenção também no meu roteiro, no roteiro quando eu fiz, tinha bastante tempo de navegação durante o dia também, né? Então, assim, o próprio landscape, a paisagem é completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Com relação à Europa. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção. A quantidade de templo que a gente vê é impressionante, né? Muito. É coisa de louco. E aí você acabou... Você também fez uma... Teve uma bênção num templo budista lá. Sim. Isso é muito bastante. porque a companhia já tem o link com esse templo, né? A gente já vai sabendo que vai ter essa cerimônia da bênção budista. E é muito impressionante porque era um templo muito bonito. Não apenas dentro dele, mas de fora também. São sempre templos muito imponentes. E é ali. E isso aí foi no final da bênção. Eu cheguei lá por trás e saí correndo também para tirar minha foto. Muita gente vai tirar a foto. E o que é muito bacana são os programas que a gente acaba conseguindo ver, né? E participar por conta do roteiro. É interessante, depois de todo esse contexto, né? Que eu tinha comentado da devastação que a ditadura do Pol Pot causou, por exemplo, no Camboja, a gente visitar... Um dos passeios é a visita de uma escola local. E quando falaram das escolas, eu falei, gente, mas o que é que eu vou fazer? A gente pensava assim, mas isso aí... Será que vale a pena? Será que... E foi uma das... Nossa! Assim, não só eu, mas muita gente chorou nessa escola, porque mostra muito do país querendo se reerguer, né? E de tudo que está sendo feito, de como as pessoas querem algo melhor. Então, nessa escola, quando a gente visitou, que é um dos passeios, né? Que está incluído no roteiro, a pessoa que organiza, que cuida da escola foi um desses que foi escravizado também. Ele também foi escravizado quando criança ou adolescente e ele... Mataram toda a família dele. Nossa! Mataram toda a família dele e ele não... Nunca achou os corpos. Então, é uma história muito triste. E ele resolveu cuidar e criar dessa escola, da escola, como uma maneira dele meio que se reerguer, dele tentar colocar uma esperança de vida nessa reestrutura do país, reestruturação do país. Então, as crianças que estão lá, elas estudam muito e estudam inglês. E quando a gente estava lá, elas falavam inglês com a gente, elas falavam profissão. Todas elas querem ter uma profissão. Uma falava que queria ser médica, a outra queria ser engenheira, advogada. Todas querem algo. Elas não querem continuar no artesanato. E elas não querem aquela vida, aquele país que, até recentemente, era um país muito sofrido. Ainda é, mas era muito difícil. Então... E sem lei, né? Era uma coisa bem sem lei. É, sem lei. Exatamente. Totalmente autoritária. E é engraçado que eu estou vendo aqui no roteiro esses dois passeios, o da seda e da escola, são na mesma cidade, né? É, a gente sai de longe e vai para o outro. Nossa, muito bacana. Agora, e essa escola, se eu não me engano, a AMBA suporta, né? É. E isso é interessante, e eu escutei isso de outros passageiros quando eu estava nessa escola. Eu escutei, era um americano, falava assim, at least we have a hope. Porque depois, eles tinham, são pessoas que tinham ido ao Killing Fields. O Killing Fields é um passeio muito pesado, é um passeio que mexe muito, as pessoas, assim, ficam realmente muito impressionadas, né? Com o que vem por lá e com toda a história. É, eu sei que você não foi, até porque eu falei para você não ir, né? É, eu não tenho hora de repetir, mas eu tenho... É uma coisa, eu fui e eu, no meio do passeio, eu saí e fiquei esperando fora, porque me emocionou demais, é muito... É. É uma coisa muito pesada. É, e eu escutei muita coisa, as histórias, eu fui, optei pelo mercado de comida porque, para mim, era o que me valia a pena de conteúdo, né? No sentido de criar os vídeos, a parte de gastronomia e tal. Então, eu acabei indo nessa parte mais da gastronomia, apesar de eu já ter escutado todas as histórias. E as histórias que eu escutei, eu não vou repetir porque eu acho que não vale a pena, porque realmente isso fica marcado na cabeça da pessoa e escutar das pessoas que passaram por isso é algo que mexe ainda mais. Você fala assim, ah, aconteceu isso naquele lugar, você ainda tem aquela crença na sua cabeça de que, ah, isso está sendo exagerado. Não, mas você escutar da pessoa que passou, que foi torturada daquela maneira e contar o que aconteceu é algo que você não esquece nunca mais. É muito difícil. E aí, visitando essa escola, né? Visitando as crianças, a nova geração de crianças que não foram torturadas, que não passaram por nada disso e que querem um futuro melhor e que estão aprendendo inglês, que querem ter uma profissão e que sabem, estão estudando aos sábados. aos sábados, elas estudam e estudam felizes e aquilo para elas é algo como se fosse um presente, sabe? E dá para ver claramente como elas eram felizes de estar lá, tendo aquelas aulas e de ter essa oportunidade de mudar o futuro, né? que teriam se posicionar antigamente, né? É, exatamente isso, quer dizer, ou seja, a nova geração está sedenta para crescer sem ter todo esse problema, né? Que teve um tico. Então, na viagem, se a gente não fosse nessa escola, essa escola meio que fecha um ciclo, que dá uma visão clara do rumo que está indo o país e como isso vai caminhar, porque se a gente só visitasse o Killing Fuse, a gente ia ficar com aquilo para fechar a viagem, ia ficar com aquela imagem e com apenas esses depoimentos negativos. Só que quando a gente vê, de fato, a escola e o que está sendo feito e como todos estão, né, se reerguendo, isso dá, de fato, uma esperança, que foi o que os outros passageiros falaram. Enfim, eu chorei, todo mundo chorou nessa escola, quando a gente vê essas crianças cantando, depois de tudo que a gente viu do sofrimento, assim, foi, de fato, algo único e inesquecível. Muito mesmo, muito mesmo. Deixa eu mudar de assunto um pouquinho. Você falou também da gastronomia, de você ter ido passear no mercado e tal. Você conseguiu ter alguma novidade que você tenha pensado assim, essa eu vou levar comigo? Alguma coisa diferente que você achou lá? Você não sabia que eu estava aqui, mas eu trouxe aqui os temperinhos, ó. Tudo isso é tempero? Isso tudo é tempero, são as peçarias, ó. Não que não tenha aqui, mas o curry local, aqui tem vários temperos, né, que a gente vê por lá, é lemongrass. Eu queria ter trazido, eu queria ter trazido muda das plantas, porque eles têm umas arrevinhas e uns temperos, assim, absurdos e que, de fato, mudam o sabor dos pratos deles. Então, é aquele negócio, não adianta você ter a receita se você não tem o ingrediente, o ingrediente que você encontra lá. Eu queria, mas não dava para trazer, não tinha como trazer. Então, também que você não trouxe, não foi proibido, né? Você sabe. Deixei por lá, não pode trazer, ficou lá, trouxe só o que podia, né, que são esses temperinhos. Outra coisa que, super diferente, que eu adorei, que fazem muito no navio, porque quando a gente está navegando, né, eles fazem as atrações dentro do navio mesmo. Então, uma delas era a aula sobre as frutas locais e um monte de frutas exóticas que ele só tem por lá, super diferentes e foi super curioso provar. E aí eles dão as aulas explicando cada uma. Tem algumas que são até curiosas, que tem um cheiro forte, que é, tipo, aquela que é a prima da jaca, eu esqueci o nome. Durian. Durian, tem alguns lugares que tem até uma placa em alguns hotéis. É proibido Durian, porque é um cheiro que é delicioso. Então, para as frutas, é. E isso o navio que faz. Então, é uma aula com todas as frutas, com um monte de opções para a gente ir aprendendo sobre isso. No navio também fazem cerimônia do chá. Então, é uma pessoa lá do navio que vai fazendo o ritual do chá para mostrar como é que é tudo. Fazem também show de música local com apresentação de, enfim, de pessoas locais. De artistas locais. Artistas locais, exatamente. É uma apresentação de artistas locais. É bem bacana. tem um monte de atrações dentro do próprio navio mostrando mais dessa cultura. Da cultura local. exatamente. É bacana. Agora, fiz uma foto do barco, do nosso navio. É. É um pouco diferente do europeu, mas é a mesma ideia. É bem grande. É bem grande. E outra coisa também interessante, porque eu falei da parte da yoga, né? Que é a yoga, tá? E se achou, que quando a gente pensa em Ásia, a gente, a gente pensa nos melhores nisso, né? E outra coisa é a massagem. A massagem lá no navio era fora fora de sério. era, assim, fantástica. Ásia também, super conhecida por esse lado. Então, fiz a massagem, nossa, fiquei, assim, nos três dias totalmente relaxada. Tava, assim, tipo, totalmente, sabe, relaxada com a massagem. E é interessante porque o preço é muito barato, assim, porque quando a gente pensa em massagem no céu, é, massagem na via, essas coisas, a gente pensa em algo caro e não era. Era algo, assim, simbólico, assim, diria para o que é um preço de uma massagem. É um preço de uma massagem que a gente faria aqui em São Paulo, eu diria. Não era nada fora de série. É algo como até uma atração extra. E é interessante porque todo mundo queria fazer, então, precisava agendar com antecedência porque se chegasse na hora e quisesse fazer, não ia ser o horário. É concorrido. É concorrido. Concorrido que justamente que é muito bom. Que é muito, muito bom. Escuta, estou vendo aqui no roteiro uma outra coisa também que eu curti bastante, o passeio de tuk-tuk. Ah, isso aí. Eu quero saber se você conseguiu ter um diálogo com o teu motorista. Olha, o diálogo que sempre assim, é one dollar, one dollar, é a única coisa que vai ser. É difícil, eles não falam inglês. A única coisa que lá eles sabem falar e que todos falam é one dollar. One dollar, one dollar, one dollar, one dollar, que era one dollar. E que para eles é muito, para eles é realmente bastante. Não é uma coisa impressionante aquele tuk-tuk, bem tradicional, quer dizer, a pessoa é um motorista que te leva para lá e para cá. Pois é. Aquilo foi muito uma experiência que eu gostei muito. E aí a gente foi visitar as tais casas que as pessoas fazem o artesanato embaixo, até pus uma foto aí da pessoa tecendo alguma coisa. Não sei, isso aí é na seda também ou não? Eu acho que é da seda, isso aí. Parece bastante com aquele lugar que eu tinha mostrado os novelinhos da seda. era bem parecido com isso. Acho que é o mesmo lugar, inclusive, porque eu tenho uma foto muito parecida com essa. É uma seda azul que está sendo fabricada. Ah, legal. E é uma seda muito, muito, de uma qualidade impressionante, né? Tipo, como é que ela é macia. Eu só me arrependi porque lá eles não... Eles só aceitam um dólar, não aceitam um cartão de crédito. E aí eu não tinha saído com muito dinheiro, eu não sabia que ia ter tanta coisa para... Eu teria comprado... Foi até a sorte, talvez a sorte foi porque eu só levei um cartão de crédito, levei pouco dinheiro nesse dia e aí eu não pude comprar tantos, mas eu queria ter comprado muito mais porque, nossa, o preço era muito, muito barato. Era impressionante a qualidade e o preço. Era muito boa. Tem um monte de gente falando que vai fazer um dia essa viagem. É uma viagem única, é uma viagem para você ficar com ela na memória para o resto da vida, sabe? É algo que muda a maneira de pensar sobre muita coisa, que traz muita espiritualidade. A gente vê, quando a gente vai nos templos budistas, que a gente vê os monges meditando parados, assim, você vê toda a espiritualidade, toda a história. Outra coisa interessante, os monges, eles não precisam ser monges pela vida inteira. Inclusive, por exemplo, teve um guia meu lá que ele foi monge durante sete anos. Ele optou por isso depois dele ter sido escravizado quando criança, tentando esquecer, tentando, sabe, um trauma muito grande que ficou na cabeça dele. Mas aí, depois, depois ele acabou não sendo mais monge. Inclusive, ele é casado, tem filhos, mas depois ele pode voltar para ser monge, ele voltou com filho, inclusive. não é uma coisa que você precisa levar pela vida inteira. Pode ser por um perito. E tem muitas pessoas que optam para a educação, porque as pessoas que estão lá, eles também têm uma flexibilidade para conseguir vagas de escolas. Então, eles buscam essa educação. Não, e é uma outra relação com essa conexão espiritual. Eu digo, comparando com o catolicismo, aquela é outra relação, é outra história. É, é muito diferente e uma coisa que me surpreendeu demais foi encontrar mulheres. Elas ficam separadas de outro lado, não é a mesma coisa, não usam aquela roupa laranja, mas usam roupas brancas, também sem cabelo, tipo, raspam o cabelo e ficam num lado separado. Mas eu não sabia, eu achei que eram só homens que ficavam por lá, mas também tinham mulheres e, enfim, a espiritualidade era com todos os lados. Foi realmente incrível, incrível. Cissa, deixa eu te falar, a gente está quase chegando aí no fim, temos só nove minutos. Nossa, eu queria tanta coisa para falar, Ricardo, por isso eu falo rápido. Eu quero te perguntar uma coisa bem importante, uma coisa bem importante que é a questão da segurança e essa questão de como é que, como é que você viu essa tua viagem pelo rio? A quantidade de lugares que você conheceu, como é que isso te pareceu para você? Foi uma situação bacana? Como é que é? Fala aí, dá o seu depoimento. É muito importante justamente estar com os guias locais, porque eles conhecem as pessoas, eles sabem o que pode, o que não pode, eles orientam muito nesse sentido. Então, eu me senti segura 100% do tempo. Eu não me senti, sabe, em nenhum momento, ah, será que eu devo? Não, isso aí dava muita segurança e eu falo isso porque, enquanto, no dia que eu cheguei lá no Vietnã, na capital, antes de ir para o navio, eu não senti isso, porque eu estava sozinha, estava por conta própria e fiquei uma noite num hotel antes de embarcar. E, de fato, dá muito receio, não é um país que se você estiver por conta própria, você se sentir mais... Porém, quando eu estava lá com um navio, mas era assim, 100%, por isso que eu acho que é muito importante, sabe, para esse tipo de viagem, para você ver toda a história, para você ter esses depoimentos. Quando que eu iria adivinhar, sabe, que a pessoa que está lá tinha sido escravizada e conversar com uma pessoa que foi escravizada? Nunca, assim, eu particularmente não sabia, eu não perguntaria para alguém se a pessoa foi escravizada, assim, e você receber já esses depoimentos, já ver toda essa história montada, assim, sabe, parece que são capítulos, parece que a gente está num livro e a cada dia vem um capítulo desse livro, a gente vai vivenciando muito disso, porque a gente vai e visita a casa das pessoas. É impressionante isso. Elas são muito, muito receptivas. Muito receptivas. e sempre com um sorriso no rosto e sempre muito felizes. Você vê que a vida é muito simples, porém, elas são muito felizes e muito, e gostam muito daquilo e isso é realmente inesquecível. É muito, muito único e eu não esperava, eu acho que tanto. Eu esperava muito a paisagem, da cultura, mas não essa imersão cultural toda que eu tive por lá. Legal. A Nani está perguntando se você fez pré e pós cruzeiro. Não. Eu acho que não, você foi e voltou, você fez só, que nem eu, eu também, eu fiz um bate e volta. Na minha volta, me perguntando a missão iria de novo, com certeza. Essas viagens, essas viagens pelo cruzeiro de Rio, assim, acho muito bacana e eu passei a recomendar para todo mundo. É muito bacana. Na volta da minha viagem, eu fiz escala na Tailândia. Então, eu passei uma noite na Tailândia e nisso eu fui conhecer aquela rua da Tailândia também, aquela... Bangkok. Bangkok, lá em Bangkok, né? Mas vem cá, eu não quero falar de Bangkok, não, eu quero falar do seguinte, você foi a Sian Rippe também, não foi? Sim, sim. Sian Rippe, eu também... E não deixa de ser o pré ou o pós, né? É que você foi rapidinho. Mas a companhia oferece também, né? Tanto na ida, quanto na volta. É, a companhia oferece e aí eu fui por conta própria, acabei indo conhecer os templos, que é aquele... Ancó. É, Ancó Bain. É, eu fui por conta própria, é muito grande, são muitos templos e, tipo, duram o dia inteiro. Então, eu recomendo quem for gastar um dia a mais, fica pelo menos Sian Rippe ou então faz esse estendido, né? Esse conjugado, porque é muito importante conhecer esses templos. então, quem estiver por lá, recomendo bastante, porque é muito bonito, é muito bonito mesmo. É, e só para ilustrar um pouquinho, Quando você também faz um pré via Vertinã, você pode ir para Ha Long Bay, que é muito famoso também, que é o litoral, é o litoral que inspirou aquele filme Avatar, né? Aquelas rochas que saem do mar e tal. Então, assim, tem várias opções, né? E Ho Chi Minh também é uma cidade que vale a pena também. Eu não fiquei, eu passei uma tarde lá só, mas, assim, me chamou bastante atenção, porque mesmo esse dia que a gente passou lá, a gente fez um monte de coisa. Nós visitamos uma joaliria, visitamos dois ou três templos, vi elefante andando no meio da rua, coisa de louco, né? Fora aquele exército de motocicleta, né? É, eu sou mais da gastronomia, Ricardo, então lá em Ho Chi Minh eu fui para o mercado de comida. Ah, que legal, que legal. Eu acho que eu conheci uns quatro mercados, cada cidade que eu ia ia conhecer os mercados de comida, todos os lugares, porque eu foco muito na gastronomia. Então, eu fiz um comparativo, inclusive tem um vídeo comparando esses mercados, porque eu fui um monte. Eu queria ver um pouco mais dessa gastronomia exótica de lá, dessa diferença e tal. Ah, tem que conhecer, tem que ver, tem que ver. Eu fui em vários, vários mercados também e me chamou muito a atenção essa questão dos animais vivos, né? É uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado aqui. É impressionante, é impressionante. Eu fiquei impressionada com a quantidade de animal vivo que eles servem e as pessoas comprando. Não, e para deixar claro que eles servem para os locais ali, né? É, não. O navio não tem nada disso, não. Aliás, eu vou aproveitar para falar um pouquinho que é o seguinte, né? Agora, na retomada, todas as companhias que a gente representa, elas estão mudando e melhorando um pouco o protocolo de higienização de saúde sanitária. porque, tradicionalmente, a maioria dos cruzeiros tem sempre um café da manhã que é um buffet ou tem um almoço buffet. Isso também não vai existir mais. Vai ser quase tudo alacarte. A tomada de temperatura na entrada do barco, sempre que estiver voltando de algum passeio, vai ter. Várias coisinhas novas estão sendo preparadas para a retomada. E o alacarte, ele já tem bastante também, né? Porque o jantar, sempre a gente faz alacarte lá. Então, ele já tem também uma infraestrutura nesse sentido. Eu acho que o café da manhã vai mudar. Mas tem também, esqueci de falar, do chef's table. Tem aquele restaurante também que é incrível que fazem com o menu harmonizado com vinhos que você precisa fazer reserva breve e tal. Também já incluído no pacote que é muito bacana. Bacana. Você gostou? Você curtiu? Gostei muito. Muito harmonizado. Fazem pratos super locais. É uma experiência, né? É uma experiência. Com o Nathico lá andando, foi muito bacana. Cissa, olha, temos um minuto e eu queria agradecer você. O bate-papo é uma delícia. Pena que é só uma horinha, mas assim, é bom para também deixar as pessoas com vontade, né? É. Muito obrigado. Eu queria falar muito. Por isso que eu falei rápido. Não sei se você reparou que eu falei super rápido, porque eu tenho tanta coisa. Tinha tanta coisa para falar. E tem muito mais, né? Tem muito mais. É que a gente nem detalhou o roteiro, né? Nossa, incrível. Viagem aqui. Era mais para falar do que você sentiu mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Vou deixar você fazer as suas últimas colocações aí. Até a próxima. Beijo. Beijo para todos. Pessoal, muito obrigado. Estamos à disposição, tá? Podem mandar qualquer tipo de pergunta que a nossa equipe velha está, sim, trabalhando forte e está à disposição de vocês. Cissa, brigadão. Beijo. Obrigada. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.